Confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. O início da sessão foi marcado por um assunto comum, fechamento de agências de órgãos federais na cidade. O vereador Zé Luiz do PT anunciou a previsão de três agências da Caixa Econômica Federal fecharem, Cocaia, Vila Carmela e Jardim São Paulo. Ele comentou as providências do Legislativo. Estamos apresentando aqui uma moção de repúdio a essa situação da Caixa Econômica Federal e dialoguei aqui com a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo nosso colega pastor João e também o Romildo e também o professor Jesus, para que a pedido dos sindicatos bancários seja chamada uma audiência pública aqui na casa. Eles estão sugerindo dia 20, presidente João. Para que chame o superintendente da Caixa Econômica Federal, chame a superintendência responsável pela região de Guarulhos, para que eles possam prestar contas, não apenas a nós vereadores, mas a sociedade. Já o vereador Edmilson Souza do PT falou sobre os resultados de uma reunião na superintendência regional do INSS. Estivemos lá uma comissão de vereadores dessa casa. Estiveram presentes este vereador e a vereadora Genilda Bernardes. Estivemos também acompanhados pelo deputado estadual Alencar Santana Braga. Fizemos uma conversa com o doutor Oliveira, que é o superintendente regional. E o superintendente saímos de lá com a garantia de que não haverá o fechamento da agência do INSS no bairro dos Pimentas. Na sessão ordinária, os vereadores deliberaram um requerimento e o presidente da casa suspendeu a sessão para se reunir com os líderes e fechar um acordo de deliberação dos projetos. Na sessão extraordinária, os parlamentares deliberaram todos os oito itens. Sete formam um pacote de projetos da Prefeitura na área fiscal. Quatro propostas foram incluídas na pauta de reuniões extraordinárias convocadas para terça-feira. Entre os projetos está a criação do Cadastro Informativo Municipal, o CADIN Municipal, que é uma lista de inadimplentes. E também o projeto que disciplina a concessão de serviços, obras e bens públicos para iniciativa privada. Ainda na deliberação, as propostas foram criticadas. Eu costumo dizer que aquele mais simples, mais pobre, é o que mais paga. Mas quando ele fica desempregado, entre pagar o IPTU e colocar o pão na mesa dos seus filhos, ele opta corretamente por colocar o pão na mesa dos seus filhos. Essas pessoas não pagam, não é porque não querem pagar. Muitas vezes são vítimas do desemprego que assola 15 milhões de brasileiros hoje no país. E nós vamos criar um cadastro para constranger, para colocar essas pessoas na ilegalidade. Concessão de áreas, concessão de praças, concessão disso, concessão daquilo. Só vou adiantar, senhor presidente, que eu não votarei nunca em projetos que o prefeito, seja Gute, seja ele Correia, seja Almeida, seja Eloy Pietá, seja qualquer um. A Câmara Municipal nunca vai deixar, nunca pode deixar o Executivo fazer o serviço dele aqui do Legislativo. Nós não podemos dar um cheque em branco para prefeito nenhum. Diante das críticas, o líder do governo também se manifestou. Eu só gostaria de fazer uma ponderação, da gente ter um pouquinho de calma, no momento certo nós vamos discutir item por item. Vamos discutir item por item. Hoje é apenas a deliberação e no momento correto nós vamos vir aqui e colocar aos vereadores, ao público, àqueles que nos assistem pela TV Câmara, qual é o posicionamento do governo em cada projeto específico. E para ver outras partes da sessão ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes, acesse o nosso site. Lá o conteúdo está disponível na íntegra. Lá o conteúdo está disponível para o país. Legenda por Sônia Ruberti